Galera, olha lá, testemunho de Jeová, o povo chato, irmão, o povo chato Então eu vou sair lá fora, vou falar que eu tô gravando vídeo, vou pagar de louco, já deixa muito like, fala que é nóis Fala rapaziada, Felipe do canal Elite Cartope, já deixa o like, Onis Quem nunca já foi incomodado pelos testemunhos de Jeová, galera Vamos ver o que eles tem pra me dizer hoje Tem um canal no Youtube, então já deixa o like Onis Vamos ver o que eles vão falar, porque a gente tá aí, né galera? Tá, ué, gravando vídeo, fazendo sempre histórias aí, acontecer E a gente que gera, né véi, conteúdo, tá sempre aí na internet falando Opa gente, tudo bem? Gravando vídeo aqui Então é isso galera, já deixa o like, fala que é nóis E é isso cara, é, tudo bem gente? Tô aqui no, na internet aqui, no meu canal, tá bom? Desculpa aí qualquer coisa aí Então é isso galera, já deixa o like, fala que é nóis Tamo junto É aqui mesmo gente? Vocês tão batendo aqui? É, nós estamos batendo Ah não, beleza, tô meio incomodado aqui na internet Falou? Então é isso família, já deixa o like Onis, fala que é nóis Valeu! E aí Obrigado.